29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala galerinha do canal Bocão GFM001, bem-vindo a mais um vídeo aí. Rapaziada, vou fazer um videozinho para vocês aqui do antes e o depois do Chevette, depois de muito tempo consegui... Nossa, estou tudo queimado, sol, vocês veem? Peguei um sol ontem, cara, tudo vermelho. Depois de muito tempo consegui fazer a transferência dele, já transferi de dois caras primeiro, depois transferi para mim. E agora tudo pronto. E aí vou estar mostrando para vocês o antes e o depois. Vamos estar levando lá para a oficina Barros, lá em Vazante da Gamar. Nosso amigo Chiquinho vai estar reformando ele para nós aí. E aí vou estar mostrando para vocês, então o antes e o depois, virar a câmera aí. Falou, quem está chegando agora no canal, se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos. Aí rapaziadinha, o Chevette aqui foi um negócio, sempre tive vontade de ter um Chevette, né? Meu sonho de ser meu primeiro carro. Aí eu comprei ele, era de um rapaz, que tinha comprado um rapaz de Brasília e estava em inventário. Até que conseguiu fazer o inventário para transferir para o cara, depois transferir para mim. E hoje que deu certo. Vou colocar umas plaquinhas Mercosul nele aí. E é um Chevette que é muito bom de lata, que hoje é um carro mais velho. É difícil você achar com uma estrutura boa, né? E esse aqui foi um Machado. Estou mostrando para vocês aí. Esse é um Chevette DL 93. Não tem podre. É sujo, ó. Sujeira. A maioria desses carros é tudo podrezinho. Está aí uma bagunça doida. Aí para vocês verem aqui. Joinha. E a gente vai restaurar ele todinho. E botar um motorão lá no Renati, né? Estou dependendo de achar um motor aí. 2.0 16 válvula AP. Olha a interna desse carro. Beluandeiro. Tudo originalzinho, tem só esse rasgadinho no banco, ó. Está aí, é sujo, olha lá. Para vocês verem. Que bonequinha. E aqui eu estou gravando antes, né? Depois, no final do vídeo. Ele vai aparecer o depois para vocês. Eu não estou deixando guardado. Esse Chevette tem apenas alguns detalhezinhos. Que é essa partezinha de baixo aqui. Já deram um totó nela. E esse Paralama aqui, ó. Teve uma esbarradinha aqui. E essas outras esbarradinhas que é normal de carro mais antigo, né? Isso aqui parece que foi a ex-dona que esbarrou no prédio lá. Aqui e aqui, ó. E aqui embaixo também. Deve ter sido de dar ré. Agora o resto é um totózinho. E esse motor também está fundido em uma outra barreira para estar andando. O carro não está em força. A parte de baixo dele está fundido. Aí. Peraí, já no óleozinho agora. Novo. Isso é novo esse óleo. Para vocês verem que tremzinho. Aí vamos estar tirando esse motor aí. Colocando escanteio. E meter o motor de homem aí. Falou, garotado? Então é isso aí. Deixe seu like aí. Seu comentário. O que você está achando. E vejo o vídeo até o final. Para você ver como é que essa boneca ficou. Rapaziada, eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui. Da minha situação. Em ter feito o Chevette. O que que foi. O Chevette era o meu sonho de criança. Deus de pequeno. Envolvi com uns meninos aí de Chevette. Ômega. Estranho. E a gente vai voltando a tomar o gosto da coisa. E quis montar um Chevette aí para mim. Se eu tivesse comprado um Ômega top, galera. Ia sair mais barato para mim. Que eu estou pensando mais ou menos. Meu Chevette vai ficar de 80 a 100 mil reais. Eu fiz um livro caixa para ele aqui. Mas ele vai ficar de 80 a 100 mil reais. Tudo né. Alternagem. Roda. Pintura. Motor. Interior. Só no interior por dentro. Gastei quase 5 mil reais, galera. Para fazer o interior. Novinho. Todo original. E a gente que gosta não é fácil não né. Vou iniciar outro vídeo para vocês aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui. Para a gente estar mandando o vídeo do Chevette. Que foi gravado há muito tempo. Olha aqui a pintura enrolada ali ó. Fica embaixo. Meu trabalho para fazer o Chevetinho. Mas nós fizemos ele até por baixo. Top. Agora eu estava no Renatinho. Preparações. Falou, turma? Hã? É do enrolado. Não. Saiam do enrolado aí dentro da caminhonete. Entrou para outro. Certo? Então está certo. E aí galera. Então é isso aí. Sonho de criança. Realizando depois de velho. Ainda bem que eu estou com cabeça branca. Meus amigos estão com cabeça branca. Mas até mais novo que eu. Eu acho que eu ainda estou em vida. Então ainda dá tempo né. A gente sabe. Muita gente pegou essas doenças aí. De Corona. Esses negócios. Eu penso assim. Acho que caixão não tem gaveta. A gente tem que. Se a gente tem vontade. A gente tem que fazer. Fazer dívida. Usar as coisas. O fluir. Porque se a gente for embora amanhã. E a gente não viveu aquilo que a gente queria ter vivido. A gente não aproveitou a vida. Tem muitos cara que eu conheço aí. Que cara é rico. Milionário. Fica andando de carro em véio. E dinheiro guardado na conta. E não aproveitou. Não tem condição. Então é isso aí. Vamos fazer o chevetinho. Estou empolgado demais. Mas. É um projeto de mais de ano galera. Para vocês terem noção. Quanto está fazendo tudo certinho. Mas. Só o filé. Falou? Então bora ali no Uberlândia. Vou gravar outro vídeo. Mostrando para vocês aí no Uberlândia. E o rolê hoje é de ômega. Falou? Tamo junto. É nóis. Aí rapaziada ó. O enrolado aí que fez o chevete ó. E aí Chiquinho. Deu trabalho? Você emagreceu? Você emagreceu? Você emagreceu. Olha eu mostro para vocês aí o resultado do chevete aí. Galera do canal não viu ainda. Azulzinho. Aqui não vai dar para ver muito bem. Bate o flash aqui ó. Acabou de lavar ele aqui para levar para Goiânia. É porque no sol ele é uma cor. Cheio de glitter ó. Florizado. É. No sol ele é uma cor. Na sombra é outra. Estofamento. Fizemos estofamento dele. Vamos trocar o volante ainda. Porque a gente vai levar para a oficina. A gente não colocou o outro volante. Aí por dentro vocês aí galera. Tudo novo. Teto preto. Olha o chão. Olha. Aham. Tu é doido. Está meio escuro aqui. Vou estar gravando outro vídeo para vocês no canal. E a gente está levando ele para Goiânia. Pensa na bonequinha que ficou bonita. O outro vídeo foi gravado ano passado. Nós já estamos no mês 4 desse ano. Falta muita. Hã? Olha. Está vendo é que está vindo. Falta muita coisa para acabar ainda galera. Colocar as rodas PowerTech. Vai colocar o motorzão de ohm agora. 2.0 e 16 vlap. Aí está vendo. Do lado de cá já está de outra cor o carro. Ele é DL. Só porque no dia que a gente comprou. Essa. Essa faixa. Só vem a CL. Aí nós pedimos o DL. Vamos colocar. Aí baixou ele. Mas foi na cinta viu galera. Puxando ele para baixo. Está parecendo um dinossauro. Olha que já vai carimbar de FM. Olha que trem. Olha o povo dessa oficina lá. Que mandou mensagem para mim. Aqui no Instagram. Estou sentindo falta de hoje. Galera. Isso aí eu estou sentindo. É todo dia mesmo. 7 meses mesmo. É todo dia. Vai galerinha. Olha isso aí. Pensa na bonequinha. Está escurozinho viu. Aqui está escuro mas. Dá para a galera ver mais ou menos aí. Os detalhes. Olha para vocês verem. Carpete tudo feitinho. Igual de caminhão mano. Barco tudo novo. Olha. Catão preto. Olha para vocês verem. Que trenzinho. Tu é doido. Forrou até o porta malas. Está cheio de trem aqui ainda. Olha. Porque está escuro. Cheirinho de novo. Tu é doido. Como é que fecha a tampa. Olha aí. Então é isso aí turmada. Esse vídeo aqui. Foi um dos que eu pensei na minha vida. Todinha. Deixa eu levantar a tela aqui. Que eu nunca ia finalizar. Ah é. Que eu nunca mais ia finalizar. Mas é isso aí. O cheirão é pronto então. Que eu vou mostrar para vocês. Levando para Goiânia. A gente vai trazer um carro também de Goiânia. Projetinho aí se der certo. De um amigo meu. Vai trazer para ele em cima da carretinha aí. Eu vou gravar tudo para vocês. É não Chiquinho? Banda salve para sua menina aí. Olha o Isabela. Aí. Ali é fã. Eu perguntei todo dia. Estou assistindo os vídeos. Lá assiste os vídeos do canal tudo. Já viu todos. Mais que eu. Teve uns vídeos aí que eu pulei sem ver. Falou turmada. É isso aí. Quem está chegando agora. Desinscrito no canal. Se inscreve agora. Curte e compartilha. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Daqui um dia tem cheveto na pista. Para ser preso.